Está chegando aquele momento glorioso, aquele momento de felicidade neste ano. Teremos a San Diego Comic Con em breve. Em breve teremos um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. E o Omelete vai estar lá e agora a gente vai fazer uma expectativa sobre tudo que vamos ver neste Carnaval Nerd. Carnaval Nerd, direto da Califórnia, aquele sol maravilhoso. Estamos muito bem vestidos este ano, porque a gente está com a parceria com a C&A. Nas redes sociais do Omelete, nas redes da C&A, todas as notícias em primeira mão do maior festa nerd do Ocidente. Que a gente vai estar lá. Warner Bros, Fox, Sony Pictures com os filmes da Marvel. Um monte de coisa que você acompanha nas nossas redes, acompanha nas redes da C&A também. Não perca nada, porque a gente vai estar lá em primeira mão todos os dias da San Diego Comic Con. E vai ser... Você tem que assinar o canal, tem que assinar as notificações. Já deixa aí o seu curtidinho no sininho aí, para você não perder nada, porque vai ter vídeo para cacete. Você sabe como é aqui, né? Exatamente. E este ano, meu amigo, é o ano da DC. Todo ano, a DC prepara um grande painel, leva o seu telão especial, mas este ano eles são a atração principal. Não tem. Não tem como, não tem como. A Marvel deve estar lá, não como a Marvel Studios, mas aparecendo no painel da Sony, como Homem-Aranha no Aranha-Verso. E o Venom. O Venom também. Vai ter um painel especial de Deadpool também. Deadpool, vai ter uma coisa de games, vai ter algumas coisas de quadrinhos, mas nada tão grande sobre o MCU mesmo. Então, é o momento da DC brilhar. Mais do que ela brilhar e fazer uma parada gigante, é de confirmar que ela está no novo caminho. Falar, olha, acertamos com isso aqui, vamos continuar com isso. E vamos mostrar o que que vem aí pra frente. Pra começar, a gente vai ter Aquaman, Shazam e Mulher Maravilha, pelo visto. É, os primeiros trailers, né? O Shazam não teve trailer ainda, Aquaman já teve trailer em eventos fechados, mas pro público mesmo não teve ainda. Então, vai ser a primeira amostra desses filmes, que são os filmes que estão começando a nortear agora o novo universo DC e tal. Vai ser muito importante, cara. Eu acho que é um dos anos mais importantes da DC na Comic Con. E aproveitar os louros de que o que aconteceu com Mulher Maravilha ano passado, sabe? Você, por realmente, dizem, há rumores da Gal Gadot aparecer lá vestida de Mulher Maravilha, que é uma coisa que eu queria muito ver. Mas eu acho que qualquer aparição dela e da Patty Jenkins vai ser incrível, vai ser ovacionada. Acho que qualquer coisa que eles mostrem do filme novo, a galera vai responder muito bem, porque realmente o filme mudou o ano passado, o cenário de cultura pop em relação às mulheres. Eu acho que nós estamos num outro momento. Eu acho que vai ser incrível. Eu estou ansiosíssima. Agora, Shazam, é o que eu mais quero ver. Cara, esse é o que eu não sei o que esperar, na real, sabe? Tipo, eu sei que vai ser meio galhofa, eu sei que vai ser colorido, vai ter... Eu quero ser grande dos anos 2018. A gente tem uma ideia do tom, mais ou menos, né? Mas aí na hora que passa o vídeo, ele pode ser surpreendente mesmo, sabe? A gente tem mais ou menos uma ideia, mas, cara, só assistindo pra entender direito. Sim, sim. O painel da DC vai acontecer no sábado. E pra você saber, acompanha essa nossa cobertura junto com a C&A. Já assina o canal, curte o vídeo, porque vai ter vídeo on demand, tipo, você vai receber as notificações. A gente vai fazer live logo que os trailers saírem e tudo mais. Por exemplo, um filme que deve ganhar trailer é o Venom. Deve ganhar um novo trailer. A Sony vai ter um painel lá. Vai ter Venom... Provavelmente, né? Vai ter Venom e Homem-Aranha no Aranha Verso, que é uma animação que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi nos últimos anos em termos de animação. E eu tô muito ansioso pra ver o que esse filme vai ter, assim como o Venom, que, apesar de ter saído o teaser, pra mim tá meio que uma incógnita ainda esse filme. Eu não entendi direito, assim, entendi qual é a trama, mas não entendi qual é a vibe dele. Exato. É, então... E o Tom Hardy, jornalista, né, que não convenceu. É, eu não sei. Eu acho meio esquisito. Eu acho que é uma oportunidade da Sony e da Marvel meio que esclarecerem o que eles querem com esse filme, assim. Nossa, o Tom Hardy no painel é difícil também, viu? Porque o bicho não fala muito. Ele não gosta muito de falar, mas quando ele mandou o vídeo pra CCXP, ele mandou, foi bem-humorado, tava lá, mostrou o bumbumzinho dele com o logo da CCXP Brasil. E o painel de Venom aqui foi um baita sucesso. Foi legal, foi legal. Agora vamos ver se ele vai estar lá articulado. Eu acho que tem algumas coisas meio garantidas que vão acontecer. Por exemplo, a Fox vai fazer um painel sobre o Predador, que é um filme que já teve trailer exibido e tal. Então é um negócio ali que você já sabe o que esperar e pode ser um momento legal no Hall 8, que é a maior sala que eles têm lá pra passar os trailers e os painéis. Outra coisa que eu acho que vai ser bem garantido, mesmo esse painel de Deadpool 2, que vai juntar o elenco e tal, eles devem fazer um monte de piada. Deve ser aquele painel clássico de comédia e tal. Mas, cara, o filme da X-Force tá tomando forma já, pode ser que tenha alguma novidade em relação a isso. Você aposta em alguma novidade? Ah, eu acho que eles podem falar alguma coisa assim, o que esperar, o que mutante pode aparecer, não aparecer. Eu acho que eles podem até falar. O zoado da Fox é porque tem dois filmes pro ano que vem, né? Tem, X-Men e Fênix Negra e Novos Mutantes. Tipo, eles ignorarem esses filmes vai ser um negócio meio estranho. É zoado, né? Tipo, pô, X-Men e Fênix Negra era pra estrear no final do ano. Agora, sem falar dos Novos Mutantes que já era pra ter estreado. É, não, já tinha seis meses já que ele tinha ataca no cinema, praticamente. E aí, pô, era pra estrear agora, você não tem nenhum trailer, você vai estrear o filme em fevereiro do ano que vem e não vai falar nada, pô? Seria legal ver, eu ficaria muito surpreendido, porque na programação oficial não tem nada. Não tem nada. Não tem nada de X-Men, não tem absolutamente nada. Tomara, é uma oportunidade. Pô, você coloca o Deadpool pra comandar e aí, pô, faz um negócio, pô, eu quero o Ryan Reynolds vestido de Deadpool, pelo amor de Deus, lá. Seria muito bom. Seria incrível, maravilhoso, salvo dia, show. Ia ser incrível, ia ser incrível. Tem um outro painel que eu aposto também, talvez seja um dos mais surpreendentes do Hall 8, que é o lugar principal, como o Hessel falou, que é o painel de Glass, que é o da Universal. Esse é o painel que eu mais quero ver. Glass é o universo de super-heróis do Shyamalan, que começou com o corpo fechado, teve a continuação no fragmentado, e agora a gente vai ver o Glass, que vai unir os três super-heróis e vilões ali que o Shyamalan fez. Eu acho que a gente vai ver as primeiras cenas desse filme. Ah, acho que vai. É MCU Indy. É, total. O MCU Indy. Já exibiram um trailer desse filme num outro evento, fechado também pra jornalistas, mas cara, na hora que você tá lá e assistindo, esse é o trailer que eu mais quero ver. Não, e você vê o Samuel Jackson, o Bruce Willis e o James McAvoy junto com o Shyamalan, é bizarro, eu nunca ia imaginar que o universo inteiro ia ser legal. É o painel de It, então o James McAvoy deve rolar, deve tá por lá. O Samuel Jackson acabou de gravar o Captain Marvel, então tá liberado também. Sem contar que a gente tem várias séries de TV que vão aparecer por lá também. Todas da do CW, Supergirl, Flash, Legend of Tomorrow, Arrow, enfim, vai tá todo mundo lá também. Que são painéis que geralmente não tem conteúdo de notícia, mas tem a galera se divertindo, sapateando, fazendo amizade, fazendo piada. Tem a nova série lá do Stephen King, que é Castle Rock, que é produzida pelo J.J. Abrams. Então assim, vai ter muita novidade, vai ter muita coisa, fora o show de cosplays, que a gente sempre mostra muita coisa aqui no YouTube. E também os colecionáveis, que pra mim é uma das melhores partes da Comic Con. É, tradicionalmente de série de TV, sempre tem um painel de Walking Dead que mostra o primeiro trailer da nova temporada. Mas nesse caso eu acho interessante esse painel, porque eles vão ser obrigados a falar de alguma forma sobre a saída do Andrew Lincoln e as coisas que estão mudando muito na série. Eles costumam driblar muito os spoilers e tal, mas nesse caso, cara, é o assunto do negócio, entendeu? Eu acho que eles vão ter que abordar isso aí. Tem que falar, vamos ver, porque é um negócio, tipo, não só a saída dele, como a saída da atriz que faz na Meg. Tinha um boato muito forte de que ela ia sair da série. Nossa, ficou a temporada passada toda falando que ela ia sair, ela fechou outro piloto. O que vai acontecer com The Walking Dead? Sei lá, The Walking Dead está realmente no encruzilhado, até chegou um ponto que as pessoas estavam gostando, quem acompanha Fear The Walking Dead estava gostando mais de Fear do que The Walking Dead, que a história estava tomando um rumo mais legal em Fear. Eu acho que é um momento interessante para The Walking Dead e para os fãs, porque assim, eu acho que nunca a série teve uma recepção tão negativa quanto ela tem hoje, assim. Então, vamos ver o que vai acontecer. É outra série gigante também, mas eu estou um pouco mais empolgado para as séries, para as coisas novas que vão aparecer lá. Tem Assassination Nation, que é a série dos irmãos russo, tem essa Castle Rock que vai aparecer por lá também. Então, assim, sempre surgem algumas novidades na Comic Con, como a gente viu nos outros anos também, que esse ano podem surpreender também. É verdade. Então, vamos ver. Vai ter vídeo sobre tudo que você imaginar na sua vida aqui. Tudo. O nosso papel é fazer você se sentir lá. Exatamente. É para isso que a gente vai, para você se sentir lá dentro, para você ver tudo. A gente se espalha, a gente tenta ser onipresente, cada um num canto, cobrindo num canto para você sentir que você está em todos os lugares. Exatamente. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar seus comentários sobre o que você está esperando da San Diego Comic Con. Valeu.